Olá viada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre o corrupião, tá? Como saber se o corrupião é macho ou fêmea, cara? Mano, muita gente não sabe disso, mas o corrupião ele não nasce pardo, tá? Ele desde filhote a fase adulta, ele tem plumagem idêntica aos adultos, só que é um pouquinho mais fosca, tá? Em questão de macho e fêmea, desde filhote a fase adulta, eles também mantêm a plumagem idêntica. Esse tipo de ave não tem deformismo sexual aparente, ou seja, tanto o macho quanto a fêmea são idênticos, tá? Agora, se você tem um amigo que tem um casal em casa e a fêmea é um pouco diferente do macho, tá? Isso é questão de uma deformidade física, tá? Mas isso não quer dizer que você consiga distinguir, tá? Do macho e da fêmea, porque às vezes o seu amigo tem um casal que a fêmea é um pouco menor, que a fêmea não costuma cantar, mas às vezes você em casa, tá? O seu casal em casa vai ser realmente idêntico em tudo, tamanho, cor, é tudo, mano. Até outra coisa, a fêmea de corrupião também canta, tá? Ela canta com menos frequência durante o dia, mas canta, tá? Isso que acaba a galera meio confundindo o macho com a fêmea também, tá? Acha que a fêmea não canta, tá? Hoje em dia, hoje em dia as fêmeas estão tão valorizadas, tá? Então são bem mais cuidadas que antigamente, então hoje em dia você é muito mais frequente você ver uma fêmea cantando, tá? Então a fêmea do corrupião também canta com um pouco menos de frequência que o macho, mas canta, tá? O que acontece, cara? Como que você vai saber, então, se ela não tem deformidade sexual? A única maneira de você ter 100% de certeza se esse corrupião é macho ou fêmea é em questão de exame de sexagem ou fazendo algum truque, por exemplo, o truque de você assoprar embaixo da ave, tá? Talvez te ajude, talvez não, tá? Isso só vai te ajudar se essa sua ave já for mansa, tá? E se ela estiver pronta pra reprodução, por quê? Toda fêmea que está pronta pra reprodução é de costume dela derrubar a pena do peito pra poder aquecer os ovos, correto? Já o macho não faz isso, mas o que acontece, cara? As vezes, tá? Você vai pegar um macho na mão, assoprar ele Se ele estiver com o mudo encruada ou estiver querendo trocar de pena Ele pode estar, sim, com o peito careca Aí você pode acabar relacionando ele com uma fêmea Ainda mais se ele estiver cantando pouco, tá? E pode acontecer a mesma coisa com a fêmea Você pegar uma fêmea na mão, assoprar a fêmea embaixo E ela não ter derrubado pena porque ela não está pronta pra reprodução Não está querendo nem aprontar Então ela mantém o peito todo realmente coberto, tá? Então, cara A única maneira que você vai realmente ter certeza, tá? Se esse corrupião é macho ou fêmea sem o exame de sexagem É você cuidar bem dele e fazer ele aprontar pra temporada e começar a cantar aberto, tá? Porque se ele continuar, você já está com um bom tempo com ele na sua mão Você está cuidando bem dele E ele continua cantando pouco Provavelmente seja uma fêmea Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu, falou E é nóis Baby, you felt like a dream Until you switched up on E aí E aí Obrigado.